Você sabe do que o Rubens é capaz, e eu te juro, Mariano, que eu não vou descansar até provar que ele e a Genoveva mataram o Nico e vir você longe desse lugar. Eu preciso falar com a Ida. Ela continua achando que tudo que eu tô dizendo é pra acabar com o pai dela. Olha só, logo ela que tinha tanto amor por você. Eu te garanto que não vai passar os melhores anos da sua vida trancado aqui na cadeia. Eu não vou permitir. Arthur, eles vão levar o Mariano pro presídio. Temos que fazer alguma coisa. Lamento que te abale tanto. Por favor. Eu acabei de dizer pro Mariano que eu vou defendê-lo porque é uma injustiça tudo que estão fazendo e também porque eu... Eu não preciso escutar mais nada, Teresa. Eu prometi que ajudaria você e eu vou cumprir. Eu andei falando com os conhecidos meus e vamos resolver esse caso. Não se preocupe. Não sabe como estão tristes porque ela não vai ser a mãe dos meus netos. Eu sei. E eu quero que saiba que a Luísa te ama muito. Mas se não a procura agora, é pelo Fernando. Eu sei, isso está claro. E como vão as coisas com o seu filho? Ui, mal por enquanto, mas... Hoje eu dei um passo muito importante pra solucionar o problema com a vigarista da Teresa. Que bom que estão aqui. Por quê? Algum problema? O seu avô está indo muito bem. Mas tem uma coisa que devo dizer, seu Porfírio. Espero que me entenda. O quê? Se o senhor se cuidar, pode viver ainda muitos anos. Mas não vai poder voltar a trabalhar. E eu não vou mais trabalhar? E por quê? Porque sua gastrite tem um importante componente de tensão nervosa. Se trabalhar, rapidamente vai ter uma recaída. E não podemos garantir que da próxima vez tenha a mesma sorte. Quer viver muitos anos? Você acusou o meu pai pra me atingir. Por que sabe que tudo isso é uma mentira? Por que você disse isso pra Aida, Arthur? Eu não tive essa intenção. Ela ouviu sem querer quando eu estava falando sobre o assunto com a Aurora. Foi sim, a Genoveva e o seu pai, Aida. Eles mataram o Nico e isso eu ainda vou te provar. O meu pai vai te acusar de perjúrio. Ele vai te processar por difamação e por calúnia. Chega! Vocês duas, pelo menos por enquanto, parem de brigar. Não perceberam que o que está em jogo aqui é a liberdade do Mariano? Se vocês querem ajudar, pensem o que podemos fazer. Se não, vão embora. Senhora Esperança Gomes? Sou eu. Eu trouxe uma notificação. Pode assinar aqui? Claro. Obrigada. De nada. Com licença. Deixa eu ver essa intimação. Se você aparecer, não vai nem pensar em falar sobre o meu caso com a Genoveva. Por quê? Essa é verdade. Você está há muito tempo com essa mulher. Você vai fazer o que eu disser e tudo vai correr bem. Não quero problemas. Rubens, isso é uma intimação oficial. Eu já disse o que você vai fazer. Por favor. Por favor, Rubens, me ajuda a recuperar o meu filho. Deixa eu ficar com ele. Eu quero ficar... Não, Esperança. E agora, mais do que nunca. Vamos embora, você, eu e o bebê, para bem longe assim que eu tiver dinheiro. Mas eu vou te avisando. Que se você se atrever a falar demais... Seu filho morre. Eu adoro ficar assim com você. Que diferença do que aconteceu ontem. Mas eu também não gosto de ficar brigado, meu amor. Então por que você está tão sério? São os problemas de trabalho que eu tenho e... Os que ainda vão vir porque do jeito que minha mãe está... Ah, eu sei. E também tem aquele lance do lua turquesa. Mas eu também vou tentar resolver isso, que é para você não ficar com tantas responsabilidades assim, meu amor. Eu te amo. Eu também, meu amor. A que horas vai encontrar o Arthur para ver o divórcio? Às cinco. Mas antes eu vou ter que dar uma passadinha no cartório, enfim. Você vai ver que tudo vai correr bem. Eu não sei se o meu avô vai concordar. Ele é tão teimoso. Assim que ele sair do hospital, vou falar com ele e vou convencê-lo de não trabalhar. Você vai ver. Aí vem a Aurora. Aurora! Tem novidades, doutor Mariano? Eles levaram Mariano para o presídio e nem me deixaram vê-lo. Ai, não pode ser. Eu ainda não estou acreditando, Joana. Eu sinto muito a Aurora. Ai, eu sinto muito também. Ai, meu amor, não sabe como eu queria ajudar você e o Mariano. Que barbaridade. Ai, vem cá, vem. Eitor. Vem. Sua filha e o Mariano precisam sentir todo o nosso amor e o nosso apoio. Eu sei, eu sei. Tadinha. Você não sabe como eu sinto a sua falta, meu paizinho. Quanta falta você me faz. A minha vida nunca mais vai ser igual. Pra mim... O mais importante era que... Que você ficasse orgulhoso de mim. Agora eu tenho que enfrentar... A assinatura do meu divórcio com o Arthur. Mas eu não quero fazer isso, paizinho. Eu não posso. Você não sabe o quanto eu o amo. Mas agora também eu não posso esquecer os meus sonhos. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que fazer, papai. Ai. Como é que foi? Entraram com os papéis do divórcio? Não, Lúcia. Pra solicitar, tem que estar as duas pessoas e a Teresa não apareceu. Eu não entendo. Já liguei pra ela e só cai na caixa postal. Mas é claro que ela só quer chatear a gente. Sentiu raiva de ver a gente se beijando, mas... Não fica assim, tá? Mais do que raiva, eu me pergunto por que ela não foi. É ela que quer o divórcio. Você... Você tá achando que ela se arrependeu? E mesmo que seja isso, Arthur, você vai perdoar tudo o que ela fez pra você, tudo o que ela fez pra Luisa. Vem, meu amor, senta aqui. A Joana preparou isso aqui pra você, Mariano. Todo mundo mandou beijos e abraços. Só quem não sabe ainda é a dona Regina. É. Eu sei. O seu pai já me disse, ele acabou de sair. E eu falei que é melhor não avisá-la. Eu sinto muito o que tá acontecendo, meu amor. Mas nós não vamos desistir. O Arthur já falou com um dos melhores criminalistas e eu vou te apoiar sempre. Eu tô com você nessa, Mariano. Meu amor. Se lembra do que eu disse? Que o amor verdadeiro só quer que a pessoa amada esteja bem. É claro. E é o que eu quero, que você esteja bem, Mariano. Pois comigo acontece o mesmo. Eu quero que fique bem e seja feliz. E por isso eu não vou te prender a mim. Meu amor, escuta, meu amor. É porque eu te amo. Eu te amo e por isso quero que a gente tenha. Eu imagino que se você está aqui é porque já sabe o quanto o dinheiro vai me oferecer. Imaginou bem. Você e eu não somos amigas a ponto de eu te fazer uma visita social. Não. A senhora tem certeza do que quer fazer? Não se importa nem um pouco se o Fernando sofrer sem me perder? Eu tenho toda a certeza, Teresa. Eu vou te dar cinco milhões de dólares em troca de você desaparecer da vida do meu filho. É muito dinheiro. Com isso você pode viver sua vida com quem realmente ama. Mas é claro que eu vou viver a minha vida com quem realmente eu amo, Mariana. E essa pessoa é o seu filho. Como é? É isso aí, o Fernando. Ele é o amor da minha vida, Mariana. Que decepção, mãe. Não posso acreditar que tenha sido capaz de uma baixeza dessa. Filho, deixa eu te explicar. Não quero que me explique nada. Sinto vergonha de ter você como mãe.